É de manhã É de manhã Vou ver meu amor Ah, é de manhã Flor da madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver meu amor Vou pela estrada E cada estrela É uma flor Mas a flor amada É mais que a madrugada E foi por ela Que o galo Corocorocou Que o galo Corocorocou Que o galo Corocorocou É de manhã É de manhã De madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver meu amor É de manhã É de manhã É de manhã Flor da madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela É uma flor Mas a flor amada É mais que a madrugada Foi por ela Que o galo Corocorocou Que o galo Corocorocou Que o galo Corocorocou 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 Sorocorocou иногда É de manhã ��ance ocasion Pra o galo Corocorocou Corocuou Rails Corocou Corocou